O que é que está aqui? O que é que está aqui? Mano, olhote... Ponte do Limão... Você pega no vento... Família, está zerado aqui... De vento não tem nada... Olha lá o balãozinho... Cadê o outro? O solar aqui... O solar aqui na reta... O outro passa igual foguete... Mas em cima tem vento... Olha lá o cachotinho... Os moleque aí... Dá um salve aí seus doidos... Vamos lá filmar um pouquinho lá... Chegaram uns caras lá em cima... E os moleque aí fazendo elevador... Elevador? Elevador não é... Acabei de acordar... Acabei de acordar 10 horas da manhã... 10 horas da manhã... Aqui vai... Agora vai... Aí ó... 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 Olha só... Ó... Ó... Você vai no outro... Eu ia soltar, né? Peraí que o senhor vai no outro... É... Melhor que quebrar... Melhor que quebrar... Vai... Vai lá... Vai lá... Vai lá... Ó... É o... Pega não... Pega não... Não, 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 não. Aí, ó, família. Aí, saiu. E aí, agora tá bom. Joga a mão, joga o Madruga, vai o Madruga. Vai Madruga! Nossa, ele acabou com a brincadeira. E vai que vai, família. Olha os caras, eu acho que não achei a bala dos caras lá. Passou. Pegou o vácuo ainda lá. Caiu lá atrás. Olha lá. Como é que pegou? Pegou não. Enroscou. Olha os caras erguendo aí. Bateu o vento, família. Agora começa. Só pra me engaraçar, mas... Olha lá. Lotado, lotado, lotado. Nossa, o cravadão passou direto, Moscou. E vai abrir, vai abrir, vai abrir, será? Será? Vai passar aqui. Nossa, alguém acertou o réu lá. Olha o réu lá, mano. O moleque pegou ali também. Olha o brilhantão subindo aqui. Olha agora o brilhantão subindo aqui, ó. É nóis, Cebola. É nóis, Cebola. Olha o monstro aí. Olha o monstro do resgate diretamente de Osasco. Chama, Cebolinha. É nóis. É nóis, meu mano. Aí, ó. Família, batei o... Ela aqui em cima aqui, ó. Vou só tirar o zoom, família. Aí, família, tirei o zoom aqui agora, ó. Ô, tô aqui na Való. Puxou. Já passou aqui, não foi? Será que passou? Acho que ele tá dando por cima. Não, naquele preto e verde, família. Será que foi? É, ele cortou. Acho que esse preto e verde mesmo, hein. Já passou? Passou, ele passou direto no preto e verde. Aí, John. Tá vindo mandado. Olha o John lá na... Vai soltar. Ô, John, para pra mim, John. Aí, John. Isso daqui passou direto aqui, ó. Passou direto. Ó. E o raião vindo. É TOPPERSON! Vixe, família. Esse cara picou o rabelado do outro aqui, ó. Rodou na linha do outro. Ó, virou murchamu. Morcegão. Aí, família. Olha lá, ó. Como que ficou lá. Ó, vai dar direito é autoral. Você cantar não pode mais também. Respeita meu. Olha pra lá como que tá. Aí, ó. MC Lhote, mais ou menos assim. Vai, Lhote. Sei lá, filho. Chama aí. Menor da VG e esqueça. Olha o BGOS. Olha o Borense, olha o Borense. Ó. Maruel, sim. É cinquentinha ou cinquenta e cinco? Acho que é cinquentinha, né? É cinquenta e um. Cinquenta e dois e meio. Cinquenta e dois e meio. Quando o cara não pode sair na rua e fica escondendo a mulher lá, ó. Olha lá, ó. Rapaziada, ó o John tá descendo um verdão lá, ó. Olha lá, ó. Pra quebrar, hein, mexerica. Ih, tem fio pra mão, mano. Nossa. Ih, bateu no muro. Foi os dois, explodiu. Explodiu. Foi os dois, olha lá, ó. Não mata a leve. Nossa, a equipa vai pegar uma térmica e vai sumir, filho. Isso aí, louco. Vai longe. E aí, mano, o John tomou hello e o cara foi, explodiu. E vamo que vamo. Ó lá, ó. O bem tá girando muito, ó. Ó. Aí, família, mano, cai aí, ó. Acabou de erguer o latãozão toppersão. Ó, pessoal. Isso aqui vem tá muito forte, família. Os caras erguendo ali. Os caras erguendo ali também, ó. Aí, ó. Sacolinha top, cê é louco, viado. Aí, Caio. Um branco vai indo ser, Caio. Ó o branco querendo cobrir aqui, família. Já desceu, ó lá. Já bateu, já. Já bateu aqui, ó. É, família. O Gasparzinho cortou aí, ó. Não vai bater em linha nenhuma. Caio batendo carretilha e o branquinho aproveitador. Ó lá, o do Caio lá no dake, lá, ó. Vai quebrar a metade do prédio. Vai grudar na antena. Ó lá. Caio lá entre os prédios lá, ó. Rapaziada, o murchinho já foi aqui na hora que eu fui gravar, ó. O cara só jogou pra mão dele. Tomou ali uma cerradinha. O vento é muito forte, família. Ó aquela árvore lá, ó. Tá, é boa. Oi, rapaziada. Pra quem não conhece, estamos começando mais um videozão. Vou apresentar pra vocês o mano Caio. Esse daqui é o mano Adalto. E os caras estavam na resenha, uns um do outro. Aí vai rolar um desafio agora, ó. X1. Caio contra Adalto. Adalto, o que você vai fazer com o Caio hoje? Ah, ele já sabe, né? O fim é triste. E aí, cara, o que você tem a dizer então? Eu vou fazer ele ir pra casa chorando. Você é louco? Eu vou tá chorando. Quem perde apagar coca, é isso? É isso, né? Então demorou. Só se for 5x0? Ou melhor 5 relo? Quem perde apagar coca. Então demorou, rapaziada. Vocês vão conferir aí, ó. Tá mó frio. O Caio já tá tremendo na base aqui já, ó. Olha lá, ó. E o do Adalto tá aqui, ó. Então demorou. Caio varguei de lá, família, ó. Só vale o x, né? Não vale serrar? Vale tudo. Vale tudo? Vale tudo, ó. O Adalto tá correndo do x, hein, Caio? Só no x, só no x pra ser bom, vai. Só no x, 50-50 pra não ter choro. 50-50, hein, então. Xão. Demorou. Top. Bora. É, família. O Caio tá erguendo lá agora, ó. Olha lá, ó. No chão. O Adalto tá enrolando aí que eu vou... Vai inaugurar a linha, ó. Nem sei o que vai inaugurar. Lançar, né? Linhas Madruga. Lanterna Verde. Pra combinar com o nylon dele ali, ó. A gente foi lá buscar no carro lá, ó. Tá com frio pra caramba. E é isso, ó. O Caio erguei, ó. Se você quiser já dar o primeiro relo nele também. Não tem problema porque tá garuando e tal assim. Rapaziada, moleque. Eu tô de camiseta aqui tremendo, ó. Vixe, o cara já vai entrar na linha dele. Já cortou, Caio. Aí, família. Pro combate aí, ó. Lançamento. Linhas Madruga. Materna Verde lá. Tem que precisar, já corre. Vou deixar o link da Shopping na descrição. Fechou. Aí, Adalto. Pra combinar com a sua linha aqui, ó. A cara estranhada, né? Esqueçam, ó. Linhas Madruga. Ó, Adalto. Se eu vim batalhar com a sua linha aqui, ele vai. Ó, já foi. Já foi, já foi. Já foi, já foi, já. Vamos a zero, Adalto. Vira, Caipo. Vira! Nossa, Adalto. Boa, Adalto. Ó, tá garando demais, vai. Não, não. Não, não. Olha o peixe. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ixi, Caio perdeu de 11.000, cara. De marcha, de marcha. Relão, 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 relão. Boa! Xão, xão. Boa, Adalto. Toma. Obrigado, cara. Tá, já. Posso ir pra mim, ó. Paca de marreca. 5x3. 5x3. Mas foi disputado, foi disputado essa porra. Mas fala aí, foi 4x0, aí depois... Não, 4x0 não. 3x0 na primeira. Então tem que ser 5x3, né? Vai, Matheus. Vai, Matheus. Só um pouquinho só. Você vai querer...